Foi publicado um novo edital oferecendo vagas para a contratação temporária de brigadistas do Parque Estadual do Rio Doce. A área de atuação do selecionado será o Vale do Aço. De lá, Gisele Ferreira vai trazer detalhes, né? A notícia é boa. Ô, Gisele, são quantas vagas disponíveis aí, hein? Nico, ao todo, são 280 vagas que estão disponíveis para o Parque Estadual do Rio Doce, aqui na região do Vale do Aço. Por isso, podem participar candidatos que tenham idade entre 18 e 59 anos e que estejam em dia com as obrigações eleitorais e militares. E também as inscrições, elas são gratuitas e podem ser feitas pelo site que aparece aqui na tela, o site do IEF, até o dia 29 de abril. Eu volto com você, Nico. Obrigado, Gisele, por sua informação.